Vitória sempre! Então é isso aí, gente! Papo alimígena, papo espiritual, papo de games, papo interestelar, papo de saúde, sem porcaria de maconha. Aqui é o canal do UF, a terapia do UF, voltada aos video games, em busca de uma saúde perfeita. Através de jogar muito Xbox e pelas forças interestelais, em nome de Jesus. Você tá vendo só como é que é maravilhoso eu trazer esse benefício pra você, mostrar pra vocês, bonitinho. Olha o capricho que eu tenho, depois que eu limpo, o Nintendo CC4 eu acabo deixando um paninho aqui à noite, pra não entrar o mosquitinho naqueles buraquinhos que ficam aqui em cima. Ele é o único que eu faço isso. Tá vendo o amor que eu tenho? O higienismo bonitinho dele, à noite, chegou à noite. Aí eu tenho medo do mosquitinho entrar lá, porque eu surro dele em cima. Então eu faço isso. Aí de manhã eu retiro. Isso é amor aos games. Tô higienizando ainda, terminando de higienizar. Tem que estar sempre ligando ele. Além de passar o pano, né, em todas as laterais, passo o pano, né, tirando a poeira, passo a escovinha, como vocês veem, as caixas também, tudo higienizo. Meu sonho agora é, lógico, comprar essa prateleira. Mas vocês viram, gente, que aula fantástica. A gente tem o duo de tudo aquilo que você tem. É igual uma nuvem, gente. É uma tecnologia avançada, interestelar, alienígena. Ela vai além da morte. Você entendeu? A sua alma, ela é eterna, ela é patenteada, ela tem um RG, ela tem um registro. Você entendeu? Então, tudo isso aqui, eu tenho o Xbox One aqui na terra. E eu tenho o Xbox One no mundo espiritual, na cidade espiritual, que é chamada resistência. Um grupo fantástico, voltado a um benefício, a evolução humana, até chegar à ascensão. Porque a gente é várias vezes reencarnado até chegar a uma evolução. Tem um limite também. Tem gente lá nessa cidade espiritual que nem quer vir mais pra terra. Eles não, já nasci já muitas vezes, já cheguei no limite. Já cheguei à ascensão, que é o limite, né? 100%. E aí eles ficam lá morando nessa cidade. Lá tem de comida, lá tem roupa, sexo. Tem de tudo essa cidade espiritual, entendeu? Então, é isso que eu quero te dizer. O mundo é fantástico, gente. Você imagina, vocês têm na nuvem, como se fosse como você vai no celular, quando você salva uma foto e fica no Google na nuvem, né? Não fica no armazenamento interno, que é o armazenamento aqui da vida, né? A mesma coisa. Fica na nuvem, salva na nuvem. A mesma coisa os itens seus. O que você obteve, o que você foi, você vai levar após a morte. Eles ficam salvos na nuvem. Um registro seu, patenteado na alma eterna. Isso é, se você foi merecedor até o final da sua vida. Eu, pelo benefício que eu tenho hoje, igual eu te falei, dos meus videogames, essa mente que eu tenho hoje, voltada a UP ou colecionador de games, aos meus espirais, a toda essa história, com certeza eu tenho eles patenteados de uma outra vida. Então, você cria um duos dos itens que você tem. Entendeu? Nada é pedido, a vida é maravilhosa, ela é eterna. Você pode viver 80 anos, mas se você viveu bem, sem estar indo a prisão, né? Sem estar matando ninguém, fazendo as coisas certas. Eu, graças a Deus, só tive esses vinhos com bocaria de droga aí, que eu já dei um basta. Mas tá tudo salvo. Tudo patenteado. Eu tenho dois Xbox One. Um nessa vida e um patenteado na minha próxima vida, no meu mundo perispérito, no meu mundo espiritual. Não é muito forte isso, né, gente? Então, gravem isso. Vocês, tudo que obtei na vida, dê valor. Por isso que eu falo, não venda. Não seja miserável de estar desfazendo as suas coisas. Seja acumulador, sim. Acumule, tenha as coisas. Seja vitorioso. Viva a vida bem. Porque tudo que você tiver favorecido, tiver com você, você vai ter na nuvem salva, no mundo espiritual. Por isso que Jesus fala, né? Tudo que é ligado aqui na terra, olha a sabedoria que vem agora. Tudo que é ligado na terra, será ligado no céu. E tudo que desligar aqui, será desligado no céu. Finalismo e chave de ouro. Então, gente, não vem com o papo que se você morre, você não vai levar nada, que é tudo mentira. Você vai morrer e vai levar sim. Todos os seus itens ficam patenteados, em nuvem, para uma próxima vida, para os direitos autorais de a sua alma. Ela fica com vigor. Ela fica rica. Ela fica beneficiada. É como um jogo. Seus status. O nível seu. Onde você chegou. Por isso que eu falo que tudo aqui é... Paga aqui. Não existe inferno. Paga aqui. É claro, se a pessoa fez algo muito forte, né? Infelizmente, de estar matando alguém, né? Fazendo algo muito mais grave. Ela vai ter esse recuso após a morte. E vai ter, sim, uma danificação. Aí vai nascer lá numa um crânio da vida, entendeu? Numa guerra, entendeu? Numa África, passando fome, entendeu? É assim. Então, gente, faça tudo para merecer. Porque a vida é maravilhosa. E tudo que você faz aqui, você paga aqui. Tá bom? E tudo que você tem, vai estar salvo na nuvem espiritual. Guarde isso. Umpi, vitória sempre.